Eterno e soberano é o Senhor, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, aquele que nos livrou do laço do passarinheiro, que tem guardado as nossas vidas na palma das suas mãos, a ele e toda a honra e toda a glória nesta manhã de quarta-feira, seis horas da manhã, aonde o sol já está nascendo, os passarinhos cantando, nós damos ao Senhor o controle das nossas vidas, nós damos ao Senhor honra e louvo, cuida de nós Senhor, aperfeiçoa-nos em Ti e que tudo o que façamos, louve o Teu nome, em nome de Jesus, amém.